Olá pessoal, muito boa noite. Meu nome é Cristóvão Leforte, sou seu anfitrião, que vai trazer as principais notícias do Brasil e do mundo para vocês irem de casa aqui no Seu Público News. E o nosso vídeo de hoje tem uma temática especial, no caso um plantão da madrugada que você precisa saber. Damarius Thomas, ex-WR do Denver Broncos, foi encontrado morto em sua casa nesta quinta-feira. Ele tinha 33 anos de idade, foi campeão do Super Bowl 50 e eleito cinco vezes para o Pro Bowls e duas vezes escolhido como Our Pro. Em uma das suas jogadas mais emblemáticas da carreira do Damarius Thomas, foi o TD após um passe do Team Table contra os Strayers na prorrogação dos playoffs em 2012. A gente tem muito mais informações para vocês irem de casa aqui nesse Seu Plantão da Madrugada. O site SportsNauts trouxe uma matéria feita pelo Vincent Frank, trazendo mais detalhes sobre o que aconteceu. No título tem o ex-Pro Bowls Damarius Thomas falece praticamente aos 33 anos de idade, lembrando que as causas da morte até agora não foram divulgadas. Na quinta-feira, o dia mais difícil para a comunidade da NFL. Vários relatos indicavam que Damarius Thomas, quatro vezes reader-receiver do Pro Bowls, faleceu tragicamente aos 33 anos. Os humores começaram com uma postagem nas redes sociais com alguns questionamentos se eram reais. A ideia de alguém morrer no auge da carreira e de sua vida não parece real, mas a gente aqui no Brasil já levou um susto com o Marília Mendonça, mas o pessoal agora lá dos Estados Unidos, a situação parece ser agora um choque com a perda de Damarius Thomas. Infelizmente, a confirmação veio à noite com o incêndio do Broncos, Benjamin Albranckin, confirmando a notícia. A causa da morte ainda não é conhecida. Uma escolha do Damian Broncos, no primeiro turno de 2010, Thomas estava entre os melhores recebidores da NFL. Em um bom período de cinco anos, de 2012 a 2016, ele teve uma média de 98 recepções para 1.374 jardas e 9 touchdowns. Thomas chegou pela última vez, jogou pela última vez em 2019 como membro do New York Jets, chegando a 36 recepções para 433 jardas. Ele foi na Senhora Geórgia, Thomas era um recruta 4 estrelas em 2006 e ele acabou assinando com Georgia Tech Harrells Jackens, apesar das orfetas de programas de futebol universitário mais conhecidos. Ele ganhou a honra da primeira equipe, All I See, em 2009 e apesar de jogar em um ataque inicial. A vida pessoal de Thomas incluiu sua mãe e sua avó sendo presas sobre a acusação de vender crack. Ambos foram condenados a 20 anos de prisão. É algo que Damarius Thomas abriu durante seus dias na NFL. Sua avó finalmente foi libertada via comutação pelo então presidente Barack Obama em 2016. Amplamente respeitado pelos companheiros de equipe e adversários, Thomas era conhecido como um cristão devoto e que fazia muito bem a sua comunidade. Quanto à morte de Thomas, está sendo notado que ele é falecido dentro de sua casa em Russell, Georgia. Diz que Thomas sofreria de um problema de saúde. Nenhum jogo sujo é esperado. De acordo com o que falaram, peraí, é uma postagem aqui, né? Aqui, o executivo do TMZ comentou sobre isso. O Astro morreu aos 33 anos. A polícia nos contou que o falecido estava dentro da casa dele. As primeiras indicações é que era de problema médico. Não há suspeita de um problema, alguma coisa que podemos dizer. Não há suspeita de causa de overdose e por aí vai. Então, era já um problema de saúde e colocou aqui de spam cansa em paz. Até lembrando, teremos mais atualizações sobre a causa da morte. Enquanto as informações não foram divulgadas, a gente vai ir esperando, né? Por enquanto, nossos pensamentos são para amigos e familiares de Damarius Thomas, bem como para as organizações que ele jogou. É, gente, uma perda para o esporte. Mas então, a gente, a qualquer momento, voltamos com mais informações. Como disse sobre o vídeo passado, né? Sobre o Rebronto dos Hackers do Ministério da Saúde. A qualquer momento, mais informações aqui no seu Chris News.